Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o JP E hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir 3 Windows ao mesmo tempo Bom, primeiro você precisa ter instalado no seu computador um Windows 64 bits Pode ser o 7 ou o 8 Ah, mas como saber isso? Você vai no painel de controle na opção sistema que vai ter o tipo e a versão do sistema operacional que você tem Bom, depois de ter verificado isso é só clicar duas vezes no ícone do Windows Pra abrir a janela do jogo e clicar 3 vezes no start E daí vai aparecer 3 Windows na sua tela Bem simples né galera? Bom, uma coisa que vale lembrar é que você precisa ter um computador veloz Já que vão ser 3 janelas abertas usando funções gráficas Aqui por exemplo abre sem problemas mas em alguns computadores pode abrir de forma mais lenta Só por curiosidade eu vou deixar aqui o link do computador que eu uso pra jogar Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou dá aquele like, compartilha E se você ainda não é inscrito se inscreva e seja bem vindo ao canal Eu vou ficando por aqui pessoal e até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí